Porcão da Índia! Ah não, Rodrigo! Agora você falou do lado, hein? Ah não, você deixa o cara falar isso doceiro. Falou do lado agora, hein, Vitor? Ah não, Vitor, sério mesmo. Meu nome é Adam, mas pode me chamar de He-Man pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Jamais. Dicas de He-Man tem oferecimentos de lençol com elástico pra sogra. Você dobra ela pra ganhar o coração da filha. Olha, você dobra! Eu tô orando por você que vai pra academia pra ficar como corpo bonito, mas o rosto continua a mesma e lhama de sempre. O Leandro Iguri tá perguntando, He-Man, as pessoas de hoje são solidárias, hein? Quem nunca disse de nada sem a outra pessoa dizer obrigado não sabe como é tentar educar alguém. Errei a piada. É. Muito bem, parabéns, He-Man. O Rafael Asmarley pergunta, He-Man, quais são as loucuras dos solteiros no Facebook? Quando eu vejo alguém postando o número do WhatsApp no Facebook, eu penso, poxa, essa pessoa tá pior do que eu. O Christian Thomas também tá perguntando, He-Man, você é um homem de sorte? Não, sou tão azarado que se inventasse uma pílula da imortalidade, eu morreria engasgado com ela. Pensamento de reflexão. Você passa nove meses preso a um cordão umbilical e o resto da vida a um carregador de celular. Vai saber. Vamos embora, Rodrigo Rodrigues. Chupa no gato guerreiro, amigão. Olha aí, trocou o gato guerreiro pelo Rodrigo.